Oitavo ano no vídeo de hoje, eu vou aproveitar para revisar para o simulado de história e também corrigir a revisão, né? A correção da revisão vai funcionar como nossa revisão. Na primeira pergunta, eu perguntei assim, quais os três motivos que levaram os europeus à África e à Ásia no século XIX? Fácil, são aqueles três M, os três motivos que levaram os europeus para a África e para a Ásia, que foram mercado consumidor, pessoas para comprar seus produtos, matéria-prima e mão de obra barata, tá? Mercado consumidor, matéria-prima e mão de obra barata. Segunda questão, o que o imperialismo tem a ver com o capitalismo industrial? Tudo, porque o imperialismo é justamente a consequência do capitalismo. O imperialismo, ele faz parte do sistema capitalista. O capitalismo industrial é o capitalismo que aconteceu durante a Segunda Revolução Industrial, que foi o momento em que os produtos estavam sendo produzidos em grande quantidade e que o mercado consumidor europeu não estava tendo como consumir esses produtos, porque era muito produto para pouca gente. Então, os empresários, as indústrias, resolveram pegar esses produtos e levar para vender em outros locais, em outras partes do mundo, tá? E é nesse momento que eles saem da Europa e vão para a África e para a Ásia. Ou seja, o capitalismo industrial produziu muita coisa e isso causou o imperialismo, que é a dominação da Europa sobre outros locais, para poder suprir essa necessidade do capitalismo industrial, certo? Terceira questão. Em suas palavras, explique o que é o imperialismo. O imperialismo é simplesmente a dominação de uma potência sobre outro país. E essa dominação é uma dominação econômica, uma dominação política, uma dominação cultural. Os europeus foram para a África e para a Ásia para dominar aquela região para poder conseguir vender seus produtos, se aproveitar da mão de obra local, se aproveitar para pegar matéria-prima, certo? Quarta, sobre a unificação italiana, responda. Como era aquela região antes da unificação? Era uma região formada por vários gêneros independentes um do outro. B. Qual reino liderou o processo de libertação dos gêneros italianos e com a ajuda de qual país? Quem liderou esse processo de libertação foi o reino de Piemonte e Sardênia, e o país que ajudou foi a França. C. O estado italiano não reconheceu o governo de Vítor Emanuel. Foi os estados pontífícios, o estado do Papa, da Igreja Católica. Não reconheceu o governo de Vítor Emanuel. Quinta, sobre a formação da Alemanha, responda. Como era essa região antes? Era formado por 38 estados independentes um do outro. Quais os dois estados interessados em liderar a unificação alemã? Os dois estados interessados eram Áustria e Prússia. Qual liderou, de fato, foi a Prússia. A Prússia saiu na frente da Áustria. Qual o nome do primeiro-ministro de Guilherme I? É o Otto von Bismarck. E quais foram seus feitos? Bom, o Otto von Bismarck travou guerra contra três países. Dinamarca, Áustria e França. Dinamarca, Áustria e França. E contra a França, ele conseguiu o território de Alsace-Laurena. Sexta, durante a Comuna de Paris, a França teve dois governos. Explique-o. A França ficou com o governo de Paris, que foi o governo tomado pelos trabalhadores. E depois, outro governo se formou na região de Versalhes, organizado pela burguesia. Aí ficou o governo de Paris, dos trabalhadores, e o governo de Versalhes, da burguesia. Depois, a burguesia tomou, destruiu o governo dos trabalhadores. E a Comuna de Paris durou apenas dois meses. Sétima. Qual a função da Conferência de Berlim? Bom, a Conferência de Berlim foi uma conferência que reuniu os países europeus para dividir a África entre eles. Então, a Conferência de Berlim foi a reunião que dividiu a África sem a presença dos africanos. Oitavo. A África foi dividida pelos europeus de que maneira? Foi dividida de maneira arbitrária. A África foi dividida de acordo com os interesses dos europeus. Os europeus dividiram a África como eles quiseram, sem levar em consideração a cultura local. Muitas vezes, eles colocaram povos inimigos dentro de um mesmo território por meio dessa divisão. Nona. Relacionar as resistências com as características. Resistência liderada por uma mulher. Foi a resistência achante. Letra A. Africanos estavam em maior quantidade, mas perderam devido às armas de fogo dos ingleses. Foram os Zulus. Letra D. Venceram os italianos. Seu líder era Menelique II. Foram os etíopes. Etiópia e Libéria não foram dominados, tá? Os únicos países. Foi entre chineses e ingleses devido ao tráfico de ópio. Guerras do ópio, tá? E os ingleses estavam traficando ópio para a China. Começou porque os ingleses queriam fazer uma ferrovia. É a resistência Nandi, tá? Começou devido às péssimas condições de trabalho no exército inglês e devido à imposição cultural. Foi a resistência dos cipaios. Cipaios trabalhavam no exército inglês. E aqui eu coloquei uma observaçãozinha sobre a Etiópia e a Libéria, que nunca foram dominados. E pedi aqui um asterisco sobre etnocentrismo, que é para você dar uma olhadinha nesse termo. Porque provavelmente vai estar na sua prova de amanhã. Beijo, boa prova.